Eu não gosto nem desgosto de One Piece, não é algo que eu acompanhe e o pouco que vi não me motivou a querer assistir. No entanto, enquanto cinéfilo e articulista, eu fui aos cinemas para assistir One Piece Red, que é o longa-metragem que foi lançado em cinema comercial no Brasil, como em muitos outros países do mundo, e, de um certo lado, me surpreendi, eu não esperava que o filme fosse ser um musical, que meio que ele é um musical, tem muitas cenas de música, são as melhores cenas do filme, os números são muito inventivos, o uso do movimento e da cor atesta mais uma vez a excelência da tradição visual da animação japonesa, e isso me trouxe uma surpresa que você não espera entrar para assistir um longa de anime e se deparar com um musical. Todavia, algumas coisas que as pessoas criticam na série me pareceram evidentes, os personagens excessivamente estranhos, eu não gostei da forma como o filme trabalha com as cenas de ação, eu acho que até certo ponto elas se tornam repetitivas, exageradas e monótonas, e é um longa baseado numa série animada, né galera, então as pessoas que não acompanham a série, ao meu ver, vão ter muita dificuldade de se contextualizar, de saber o que está acontecendo e de ter apego aos personagens, haviam alguns otakus no cinema que eu estava, e eles se mostraram muito comovidos e reagiram emocionalmente muito bem ao filme, eu acredito que é o grande público que vai querer assistir. Então, se você curte One Piece, provavelmente é imperdível, se você não curte, eu não sei se você vai conseguir se conectar. Muito obrigado e até a próxima com mais cinema. Obrigado.